Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu estou nesse momento na cidade de Goianésia. Tô gravando um vídeo muito aguardado, muito esperado por vocês. Aquele vídeo que a gente grava, logo depois que entrega uma nova moradia. Eu tô falando do vídeo da Agosto entrar na nova casa do William, da Laurinete e da Manu. A festa com a família foi incrível. Agora a gente chega pra mostrar como eles se estabeleceram, como organizaram as coisas e como estão passando os dias. Além disso, eu também tô trazendo um montão de presentes. Eu fiquei sabendo que tem um café da manhã delicioso esperando a gente. Eu peço que você acompanhe, deixe o like e um comentário bem bonito. Porque esse vídeo é especialmente pra você. Vamos nessa! Tchau, tchau! Olá pessoal! Bom dia! Bom dia! Prazer imenso retornar aqui na casa de vocês. Prazer imenso levar informações da Laurinete, da Manu e do William. Um vídeo muito aguardado. A família de vocês teve uma trajetória incrível e com um final feliz, é claro. Laurinete, como é que você tá? Cumprimenta esse povo que tava morrendo de saudades. Olá, bom dia! A gente que tava com saudade, né? Tanto faz dos seus seguidores, do seu público e de você também. Obrigado pelo carinho. Do Maraquias, né? Sejam bem-vindos a todos. Muito obrigada. Vamos aqui pra gravar aquele vídeo maravilhoso que muita gente ama. Dá gosto de entrar na casa nova. É sensacional demais! Hoje a Laurinete tá maravilhosa e com esse colar incrível. Onde é que você comprou esse colar, menina? Esse colar aqui foi uma seguidora sua, né? Que me deu. Ela fez, né? Especialmente pra mim. Fiquei muito feliz. É a Dona Maria, mulher de seu Gaspar e Santa Bárbara no Pará. Um cheiro pra fazer um beijo. Alô, Santa Bárbara no Pará! Alô, seu Gaspar e família! Obrigado pelo carinho e obrigado pelo presente que a sua esposa mandou aqui pra Laurinete. Tá tudo tranquilo? Tudo. E aquele café da manhã ali no fundo? Tá ali, é pra roda, né? Só esperando a gente? É. Olha, que legal, sensacional. E desse lado nós temos a nossa querida Manu. Dá um close na Manu, hein, Maraquias, pro pessoal que tá acompanhando. Manu, dá um tchauzinho sim pro pessoal que te assiste. Dá um beijo. Isso. Bom demais? Tudo bem com a minha filha? Sim. Tudo ótimo. Tava com saudade do pessoal? Tava muito com saudade. Olha isso aí. A Manu tá crescendo rápido demais, né, Laurinete? Tá. Impressionante. Quando a gente começou a acompanhar a família de vocês, ela era desse tamanho aqui, ó. Olha só o tamanho que ela tá hoje. Parabéns. Tá linda, maravilhosa. Deus abençoe. E aqui nós temos o William. William, prazer imenso retornar na casa de vocês. Tá fazendo esse vídeo na data de hoje pro pessoal acompanhar como vocês estão na nova casa. Dá um bom dia pra galera que tá te assistindo nesse momento. Bom dia, boa tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vão assistir o nosso vídeo. E o vídeo dos outros amigos que vai passar na tela do YouTube. Quero aqui agradecer a empresa Voz, Razões pra Acreditar. Quero agradecer o meu amigo Elisão Silva TV também. Tamo junto. Então, eu tô feliz demais e seja o bem-vindo à nossa humilde residência. É isso. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra galera que trabalha com reciclagem aqui em Goianésia do Pará. Em especial para... Nosso amigo Bibi, mais conhecido como um brilhante na cidade de Belém do Pará. Belém? Isso. Ele vem de Belém, é? Vem de Belém. Ele morava em Belém. E aí ele mudou aqui pra Goianésia agora. E tá trabalhando na área da reciclagem. E quero mandar um abraço para a nossa amiga Anissa também. Né? E eu quero aqui agradecer pelo apoio do YouTube, Empresa Voz novamente, Razões pra Acreditar. Consegui mais um sonho a realizar, que foi colocar o engate na minha moto. Na moto, né? Na moto. E comprimos a carrocinha, comprimos um jatozinho, devido a gente não precisa mais estar levando o transporte pra ser lavado. A gente lava em casa mesmo. Ó que maravilha. Então, só felicidade mesmo. Agora você tá trabalhando com reciclagem também. Isso. E com a moto fica mais fácil, né, Lavinete? Porque a pessoa que recolhe reciclagem a pé, currando o carrinho, não é mole não. Agora com a carrocinha no engate da moto, fica mais tranquilo. Mais fácil. E tá dando certo a atividade? Como é que tá? Ah, sim. Graças a Deus tá ótimo. Só é um pouco assim desvalorizado, mas a gente vai vencendo a vida devagar. O pessoal, eles ainda tem muito preconceito com a galera que trabalha com isso, né? Isso. Às vezes acabam desrespeitando. E é uma classe que merece respeito, é uma classe que merece valorização, porque contribui com o meio ambiente. Não é isso, pai? Sim. É um trabalho assim que é desvalorizado, como foi falado, né? Mas a gente não abaixar a cabeça, erguer pra frente e... E seguir, né? Tocar a vida. Pessoal, agora vem uma hora boa. Nós vamos tomar um café especial que a galera preparou pra gente. Eu tô mostrando pra vocês aqui vários ângulos da casa. E nesse momento nós estamos na cozinha. Quem comanda a cozinha, quem entende, é a nossa querida Laurinete. E aí, Laurinete, o que você já conseguiu fazer, organizar? Comprou alguma coisa nova pra casa? Comprei, olha aqui. Nós compramos as vasinhas, tudo certo. Isso aqui tudo vocês compraram, né? Comprei. Caramba, são muitas. Olha aqui, ó. Olha que legal. Pratos novos, né? Taças pra você tomar seu suco toda vez que você vier. Olha, sensacional. Tudo muito bonito. Isso aqui você ganhou ou comprou? A gente comprou. Comprou, né? Ah, não. Eu ganhei. Foi no dia que eu ganhei as colheres aqui. Olha, sensacional. Tudo bem organizadinho, enfim. Olha, me diz uma coisa. A sensação é muito boa, né, Laurinete? Porque aqui tem onde guardar, tem onde organizar. Eu lembro que naquela outra casa era um pouco, né, difícil organizar as coisas porque não tinha um lugar apropriado. Certo, mas graças a Deus, né, graças a você, seu público, seus seguidores que sempre ajudam a gente. Gente, agora eu posso dizer, eu tenho, né? Ah, que maravilha. Só tenho a agradecer. Ficamos imensamente felizes. A Tauba, que o seu Gaspar fez pra mim, né, que é o marido da mulher que fez, fez pra mim. Olá pra você, lá de Santa Bárbara do Pará, o beijo especial pra esse casal maravilhoso. Sensacional, você tá acompanhando nesse momento aí uma parte da cozinha da Laurinete, a geladeira aqui do lado esquerdo. Nós temos o armário do lado direito, o armário tá cheio. Cheio. E essa taça bonita, por que você olhou pro William? Porque é ele que vai entregar a taça pra você. Pode entregar. Hã? Pode entregar. Tá, tem que ser você. Rapaz, que negócio é esse, gente? Que que é isso, gente? Olha. Ó. Que que é isso, cara? Que é uma taça que a gente comprou na cidade de Breu Branco. A gente comprou duas, aí a gente guardou uma. E essa daqui já separadamente já pro senhor. Ah, muito obrigado. E eu vou passar pra nossa companheira aqui pra ela entregar pessoalmente pra você. Olha, obrigado, Laurinete. De todo coração. Que Deus abençoe. Olha, gente. Que presente sensacional. Eu não gostei, eu amei da cor, da textura, o tamanho. Eu tô vendo que tem um suco aqui. Eu já vou tomar esse suco na taça nova. Não só o suco, mas nós temos aqui banana, temos aqui o que? Goiaba? Goiaba. Caramba, essa goiaba é muito grande. Impressionante. Você quer pão de queijo? É, pão de queijo. Tem uva, tem melancia. Suco, pão, pão, bolo. Sensacional demais. E tem um leite, né? Tem um leite. Muito obrigado, de verdade, viu? Obrigado mesmo pela recepção. A gente me agradece, né? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Os quartos, eu já mostrei aqui na abertura do vídeo. Eu vou mostrar rapidamente, tá bom? Licencinha. Pode. Só mostrar aqui pro pessoal que tá acompanhando. Mas na abertura do vídeo, eu já fiz ali a demonstração. Nós temos aqui, ó. Esse é o quarto da Laurinete e do William, né? A gente também mostrou, nós demonstramos no vídeo de entrega da casa. Você pôde acompanhar. Eles organizaram, colocaram algumas coisas. Eu amei demais a combinação desse piso. O piso combinando com o guarda-roupa. O William também pediu pro pessoal colocar a película escura na casa inteira. Nós estamos conseguindo enxergar o lado de fora. Mas que ele tá lá fora, não enxerga nada aqui dentro. Ô, Manu, vem cá, por gentileza. Manu, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós temos nesse momento o quarto da Manu. Entra aí, minha princesa linda, por gentileza. Isso. Caramba, esse quarto é um paraíso. A minha filha gostou dele? Sim. É muito bonito. Dá pra brincar bastante. Dá pra se divertir. Senta aqui do ladinho do tio. Vamos conversar. Isso. Muito bom. Você tem quantos anos mesmo? Eu esqueci o prato. Esqueceu? Quantos anos? O William tá dando a cola ali, ó. Sete? Sete aninhos. Parabéns. Esses aqui são os teus ursinhos também? Sim. Pronto. Eu gosto tanto deles. Tu gosta muito deles, meu amor? Ah, que maravilha. Aí, qualquer hora, eu vou pra cá, decar a minha boneca aqui em cima. Ah, que maravilha. Aí no chão também. Sensacional. Parabéns. Você colocou o nome no ursinho ou estão sem nomes? Colocou algum nome? A outra é Beth e o outro é... É Bela. Bela e Beth. Pronto. E a casinha? É legal pra brincar? É. Pessoal, é incrível. Mandou um monte de presentes aqui pra Manu. Nós temos ao fundo ali o guarda-roupa dela. Prontinho, galera. Totalmente diferente, né? Da realidade que a gente encontrou a família. Minha filha, é feliz aqui? Sim. Estou tanto feliz aqui. Oh, que maravilha. Quer mandar um agradecimento pro pessoal do fundo do coração? Quer agradecer o pessoal? Então agradece. Muito obrigada por essa casa maravilhosa. Oh, meu amor. Que princesa mais linda. A gente gosta muito de você. Sim. Viu? Você gosta do pessoal? Sim. Pronto. Que maravilha. Bom demais. O acusador. Canta de novo? Tá bonito. Ai, eu sou vergonhosa pra cantar. Ela tava cantando o hino, né? Certo. Maravilhoso. É só um pedaço assim. É? Canta só um pedaço assim, mãe. Hoje eu moro em si cantando ele. Meu advogado é o meu senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa é entreguei suas mãos. Posso descansar o meu coração. Ah, que legal. É aquele hino. Advogado fiel. Advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel. Ei! Vamos tomar café? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, manozinha. Olha, gente. Hoje eu quero a família inteira sentada à mesa, por gentileza. Porque é um momento especial, né? É um momento de gratidão. Você que tá acompanhando nesse momento. Eliseu Silva TV, eu não acredito nas histórias que você conta. É verdade mesmo que essa é a nova realidade aqui da Manu, da Laurinete e do William? Sim, é verdade. Eu sei que todo mundo se espanta, mas fazer o quê? O povo muda a vida das famílias. Ô, Manuzinha, senta aqui, por gentileza. E por onde a gente passa, a gente fala no seu nome. Obrigado. Desculpa seu canal. É uma boa pessoa. E tem gente que dá a olha assim pra gente, assim. Rapaz, é verdade. Eu só falo a verdade. Pegue seu celular e pesquise lá. Aí aparece. Ah, é muito legal. Vou seguir, comentar e compartilhar. Graças a Deus. Todo lugar que a gente passa, a gente pede pra pessoa seguir. Obrigado. Compartilhar e deixar o like. Se todos fizerem o que ela faz, a gente vai crescer ainda mais. William, sente-se à mesa. Laurinete também. Deixa eu mostrar uma coisa. Vem cá, Malakias, por gentileza. Eu não mostrei muito bem no último vídeo, que foi o vídeo de entrega da casa, a área de lavanderia e exatamente essa área aqui. Daqui a pouquinho a Laurinete ganha um presente pra colocar na lavanderia dela. Fica aí, não sai desse vídeo. E aqui nós temos o restante do quintal. Show de bola? Vamos acompanhar? Vamos tomar café, gente? Vamos tomar café? Tu quer bolo, Manu? Quer bolo, pão de queijo, pão? O que você quer? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Tira o bolo aqui, minha princesa. Pode pegar que tá cortadinho. Isso. Olha, proibido comer pouco hoje, viu? O William tá pagando o café da manhã, então vamos... Proibido comer pouco? É. Vamos aproveitar. Vamos separar logo o meu. Nossa. Deixa pra gente, né, Laurinete? Deixa pro pessoal também. Vou usar aqui a minha taça nova. Quer dizer alguma coisa, Laurinete? É um momento muito especial, né? É, convidar os seguidores pra merendar com a gente, né? A gente também tem que oferecer pra eles também. Vamos lá. Seja bem-vindo. Vamos merendar. Sensacional. Pera aí que eu vou fazer o brinde aqui. Deixa eu colocar um pouquinho do suco. 1, 2, 3 e... Ah, é toque essa daqui, ó. Fez tintinha essa daqui, né? Pãozinho de queijo aqui nesse momento. Gente, só observação. O Malaquias já merendou. Porque o pessoal vai ficar falando. Rapaz, o Malaquias sempre fica por último, né? Já merendou, mas daqui a pouco ele vai comer de novo. Vai ou não vai? Então, pronto. Eu quero só o pão de queijo mesmo. Que eu tenho gratis. Se eu comer muita massa, 2 tomas. Dá cada quinto mês sem ficar vendo. Hum. 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 Posso? Pode ficar à vontade. Vamos dizer que é a palavra-chave, né? A casa, vou dizer que é toda sua. Você pode ficar à vontade. Vamos juntos. Obrigado pela hospitalidade. Obrigado mesmo, de verdade. Quer melancia, Malaquias? Então pega. Essa aqui já foi. Quer melancia, Mano? Manozinha, minha filha, pode comer o que quiser. Quer mais bolo? Come um pão de queijo, meu amor. Come. Pega. Isso. Põe, tá bom. Pega mais um dele. Proibido comer pouco, carrocha. Olha, daqui a pouquinho tem uns presentes pra entregar, viu? Só presente sensacional. Pensa numa família que ganha o presente e fala a família de vocês. E só gratidão ao canal. Gratidão ao canal, a todos os seguidores do canal. Gratidão a empresa Boas também. Razões pra acreditar. A gente só agradece. Só felicidade mesmo. A gente só agradece o carinho que todos têm por nós. Galera, é incrível, né? Sensacional. O pessoal do canal, eu nunca vi um povo desse jeito. Impressionante. Muito solidário. Muito acolhedor. Não só pelos presentes, mas pela forma que eles torcem pelas famílias, né, Laurinete? E pelo carinho. Quando encontra a gente na rua. Oi, a gente assiste você. Vocês são os pessoal com o Eliseu Silva TV. Estão me ajudando. Eu vi vocês. A gente fica todo feliz. A gente só agradece mesmo. E aquelas pessoas que não sabem, igual tá explicando. A gente vai lá e explica. Arroba Eliseu Silva TV. Vê, siga ele, compartilhe, deixe seu likezinho, dá um comentário lá que também você tá ajudando ele e ele tá ajudando todos nós, né? Que precisa. Eu vou fazer só uma observação. A família do William já tá morando aqui, mas ainda tá parando aqui e parando lá no outro lugar por conta das criações, né? Muita galinha. Ainda tem porco? Tem, né? Tem cachorro também. Então, assim, eles estão revezando entre as duas localidades. Que fica bem claro, né? Eles ainda não estão 100% aqui na casa deles por conta dessa correria. Tem que ficar olhando, colocando comida. E pra trazer todo mundo pra cidade, porco, galinha, né? Até que os doguinhos a gente consegue, né? Mas, assim, porco, galinha é complicado. Tem que ter um lugarzinho ali próprio pra eles. Pessoal, agora que todo mundo tá de buchinho cheio, chegou um momento muito especial aqui. Não só pra vocês, como pras pessoas que nos acompanham. A abertura de presentes. É bom ganhar presente? É! Olha, maravilhoso demais. Eu quero começar iniciando a abertura de presentes. Nós temos esses aqui que vocês estão vendo na mesa e temos um presente maior lá fora que fica para o final. Tá certo? Antes da gente começar, uma salva de palmas bem forte pro pessoal. É isso aí. Eu quero mandar um abraço todo especial pra uma pessoa incrível. Laurinete, estou mandando dois guardanapos pra você. Bordei com muito amor e carinho, Vó Marina. Salva de palmas pra Vó Marina. O bom é que ela já disse aqui qual é o presente e já se apresentou. Pode fazer a abertura, Laurinete? Um beijo especial pra Vó Marina que nos acompanha. Ai, eu tenho pena de rasgar essas coisas. Essas sacolinhas. É, aí. São as sacolinhas e os nomes. É. Todo mundo guarda, né? Tem todos eles que estão guardados lá em casa. Olha que maravilha. Olha aí. A Vó Marina que bordou. Sensacional o presente dela. Uau. Opa, tá escrito alguma coisa aí. Manoel. Pronto. Manoel. Manoel. Ó. Manda um beijo pra Vó Marina. Manda um beijo pra ela. Isso. Sensacional. Ah, tem mais recado aqui, ó. Toalhinha para Manoela já foi. E dois guardanapos pra você, Laurinete. Cara, olha isso. Chique, ó. Amei. Muito obrigado. Coloca ali no pegador do armário. Aqui? No pegador lá em cima. Isso. Aqui, né? Eu já tô aí, né? Brabona. Modo de dizer, né? Sim. Porque eu não aprendi ainda. Eu sou... Esse aqui é lindo também. Cara, e foi ela que bordou, né? Ela que faz essas coisas sensacionais. Olha esse aqui, Laurinete. Esse aqui já é uma cor mais escura, né? Certo. Mesmo desenho, só que uma cor escura. Amém. Presente maravilhoso. Muito obrigada, viu? Super combina com a sua cor. Muito obrigada. Eu amei mesmo. Que Deus lhe abençoe sempre. Gratidão. É isso. Obrigado, Vó Marina. Receba mais uma vez as palmas do pessoal. Tem mais presente. Esse presente aqui é pra Manu. Quem é Manu, levanta a mão. Isso. Sensacional. Quem mandou pra você foi a Vó Maria de São Paulo. E tem um recadinho muito especial. Você é uma princesa linda. E eu amo muito. Beijos e salva de palmas pra Vó Maria de São Paulo. Pronto. Pode fazer a abertura. Pode utilizar essa caixa aqui de apoio. Pode abrir o seu presente. Pode ficar à vontade. O pessoal tá em casa acompanhando. Obrigado. Obrigado mesmo de verdade. Olha, Manu. Olha que linda. Meu Deus do céu. Mostra aí pro pessoal. Mostra pra câmera, por gentileza. Pro pessoal que tá assistindo. O que que é isso? É uma bolsinha. Uma bolsinha. Tem um zíper aí. Abre o zíper. Isso. Eu acho que a alça tá dentro, não tá? Quer ver? Quer ver, Brasil? Olha aí, ó. Ó. Essa daí é muito chique. Laurinete, ajuda ela a montar, por gentileza. Eu preciso descobrir quem foi que mandou esse presente aqui. Eu acho que a etiqueta acabou caindo no transporte. Mas como tava junto com essa, eu acredito muito que esse presente também seja da avó Maria de São Paulo. Eu vou pedir pro William abrir esse presente. William, abre esse pacote, por gentileza, nesse momento. Enquanto as meninas estão ali finalizando a colocação da alça da nova bolsinha da Manu. O William é abrindo com todo carinho, com todo cuidado. Vou rasgar o bichinho. Será que eu vou dar pra hoje não tá aí? Laurinete tá dando conta, não? Eu acho que é assim, né? Faz do jeito que você achar que é certo. Pronto, a bolsinha já tá instalada. Você pode usar de duas formas. Com essa alça mais longa, coloca aí no ombro a bolsinha. Isso, muito bom. Sim, fica melhor assim, mano. É, assim também pode. Perfeito. Mostra aqui pro pessoal. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Olha, meu Deus, que estilo! E essa alça aqui, ela pode ser substituída, né? Pode substituir pra usar a bolsinha segurando assim, bolsinha de mão. Não é isso? Sensacional. Excelente. Gostou do presente? Sim. Manda beijo. É isso. Brigadão, tamo junto. William, o que que tem nesse pacote aí? Mostra pro pessoal. Eu acho que isso aí também é da Manu. É. Olha aí, agora eu vou deixar ela tirar o... Tira, 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 tira. O que? Um vestido? Veste, 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 veste. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro? Ah, obrigado. Vai lá, vai. Manu, veste lá, por gentileza. Não vem agora. Fica aí dentro, porque eu quero mandar um abraço especial nesse momento pra essa pessoa que mandou esse presente incrível. Para a Laurinete é a Elvani de Eunápolis, Bahia. Meu Deus do céu. Elvani de Eunápolis, Bahia. Um abraço especial pra você. Agora eu desafio vocês dois a descobrirem o que tem aqui dentro. Tempo. Ah, não sei. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas eu sou meio curioso. Uma pista. É pesada. Posso dar uma pista? Ah. Fogo. Fogo. Estou na doixeira? Não. Forno. Comida. Pesado. Tá muito pesado? Pode abrir? Pode. Vamos abrir? Vamos lá. Um beijo. Peraí, peraí. Forno. Eu acho que tá muito pequeno pra ser um forno. Comida. Vou dizer que é um bichinho que liga na tomada, porque cabe esquentar um pão ou alguma cor, tipo assim. Será? Não sei. Uma sanduicheira? Não, é. Como é que se diz? Não, mas tá... Não. Vamos abrir? Bora. Agora a gente só vai descobrir abrindo. Um abraço pra Elvani de Eunápolis, Bahia. Um beijo no seu coração. Obrigado por tudo. Estamos sempre juntos e misturados. Beijos especiais no coração da galera que acompanha o nosso trabalho. O William tá dizendo que é o micro-ondas. O pessoal que tá em casa aqui, o pessoal tá todo mundo curioso, eles não querem rasgar a embalagem. Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito, não. Brincadeira elétrica. Olha, eu não falei que era essa daqui, eu falei que era uma dessa, tá vendo? Brincadeira elétrica. Brincadeira elétrica. Brincadeira mesmo, ó. O que que dá pra fazer aqui? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra fazer tanta coisa legal, gente. Muita coisa. Olha, a grelha é antiaderente, não gruda. Removível e fácil de limpar. Tá certo? Quando você programa ela pra fazer algum alimento, ela tem um timer com efeito sonoro. Ela vai emitir um som, vai te dizer. A comida tá pronta, tá certo? A capacidade de 3,5 litros, tem um cesto quadrado. Olha, ela frita sem óleo. Não precisa usar óleo pra fritar. Pode fritar um franguinho, coxinha de frango, um pão de queijo. Nossa, é sensacional. Batata frita, tudo de bom. É só programar, colocar na tomada e correr pro abraço. Aqui nós temos a imagem. Olha a imagem aí, ó. Uau. Vamos abrir pra dar uma olhada? Você quer um correzão. Pra falar a verdade, eu já tinha visto só na loja, assim, em televisão. Agora, pessoalmente, amei mesmo. Muito obrigada mesmo. Um abraço pra Elvani de Eunápolis, Bahia. Amei, amei. Eu tô curiosa. Abre aqui, abre, abre. Aqui tem a fita, pode fazer a abertura nesse momento. O pessoal que tá em casa acompanhando, beijo no coração. Que Deus abençoe muito. Hoje é domingão e você tá curtindo aquele tradicional vídeo da Gosto, entrar na nova casa do William, da Laurinete e da Manu. Agora encerrando o vídeo, entregando presentes aí sensacionais. Pronto, muito cuidado. Olha, produto novo, gente. Produto novo pra combinar com casa nova. Olha. Teve uma pessoa que ganhou uma dessa recentemente, que foi a nossa querida Vaniele. Ah. E a Vaniele já tá usando. E a minha, como eu sou novata, né, tem que aprender, eu tenho que ir devagarzinho. Com o tempo eu aprendo. Uau. Uau, ó. Combinou com o meu fogão. Meu arlário, combinou com tudo. Gente, aqui a gavetinha, ó, você puxa. Tá vendo aí, ó. Aí. Pronto aqui já, ó. Cadê? Aí, ó. Pão de queijo. Já tava pronto. Vem na hora. Aqui, ó. Deixa, ó. Tá vendo? Você vai adicionar aqui. Aí, quando você quiser lavar, você tira. Tá certo? Tem que lavar com a buchezinha pra não tirar a tiga. Isso. Tá certo? Essa parte aqui. Tá bom? E aqui são as programações. Aqui é muito fácil, ó. Você escolhe a temperatura e o tempo. Tipo, Eliseu, eu comprei o pão de queijo congelado no supermercado. O pessoal faz muito isso, né? Compro o pão de queijo congelado no supermercado. Qual o tempo que eu devo utilizar e qual a temperatura? Você pode pesquisar na internet. O pessoal vai te dar exatamente a temperatura e o tempo, né? Mas também, olha, a gente consegue encontrar aqui. Olha aí que legal. Mostra aqui, malarquês, por gentileza. Olha a facilidade agora pra dona de casa que tá acompanhando. Vamos lá, ó. A batata palito, aquela batata que você compra congelada. Tá? 300 gramas. Você vai colocar por 12 minutos numa temperatura de 200 graus, ó. Temperatura de 200 graus selecionada. O tempo são 12 minutos, ó. Você vai girar. Aqui tem o 10, ó. 11, 12. Olha o barulhinho, ó. E quando ela ficar pronta... Uau! Eu amei mesmo. Tá certo? Sensacional. Aí aqui você pode fazer batata, pão de queijo, empanada de frango, filé de frango, medalhões de carne, hambúrguer e até peixe, meus amigos. Uau! Sensacional, viu? Olha, e qualquer dúvida, consulta a internet. Tem vários vídeos falando sobre o produto. Agora eu quero que você fale diretamente pra essa princesa maravilhosa da Bahia, que te mandou esse presente. Muito obrigado. Eu amei mesmo de coração. Que Deus abençoe sua vida sempre. Continue sendo essa pessoa maravilhosa e sempre ajudar o próximo. Que o Papai do Céu sempre ajuda a gente, né? E abençoa a gente. É isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Amei mesmo o seu presente. Uma salva de palmas! Que presente. Fiquei impactado. Que presente sensacional. Agora vai auxiliar a Manuzinha, porque eu acho que ela se embaraçou toda lá na hora de experimentar o vestido novo. E a gente tem mais um presente grande pra entregar agora pra você que me acompanha. A Manu tá pronta? Tá. Vem cá, Manu. Vem cá, Manu. Vem cá, Manu. Vem cá. Salva de palmas! Aê! Sensacional! Aê! Que legal! Bom demais! Deu certinho o tamanho. Olha que presente. Incrível. Gente, que coisa mais linda. Olha pra câmera aí, Manu. Isso. Se concentra aí no pessoal. Rapaz, eu fico impressionado como a seguidora acertou exatamente o tamanho dela. Tamanho certinho. Que roupa maravilhosa. E a roupa também é bonita. É incrível demais. E pra completar esse look, eu tenho um presente aqui da Sara do Rio de Janeiro. Especialmente pra Manu. A Manu já sabe o que aqui é. Pode fazer a abertura, por gentileza. Já experimenta. Coloca a tiara no cabelo pra ficar com o look novo. Hoje a Manu está com o look completo. Você tá acompanhando nesse momento. Um beijo pra Sara do Rio de Janeiro que tá acompanhando aí o nosso trabalho. Pode abrir, Laurinete? Pode abrir? Pode ficar à vontade. Como é o nome disso aí, Manu? Uma tiara. E o que mais? Pregador de cabelo. Pregador de cabelo. Aqui é a tiara. Coloca a tiara. Isso. Olha aí, combinou até com o salto. Olha como combinou com o aluno. Que legal. A Sara que fabrica e manda do Rio de Janeiro pra gente, pras crianças do nosso canal, né? Sensacional. Manda um beijo pra tia Sara. Fala, obrigada. Obrigada, tia Sara. Obrigada. Tô muito feliz. Olha, muito bom. Sensacional. Maravilhoso. E agora, senhoras e senhores, o nosso último presente. E agora a Laurinete recebe esse super presente. Gente, eu acho que ela já sabe que o presente é esse, pelo desenho fica fácil. É o presente que você tava precisando muito? Tava mesmo, ó, desde o começo. Pega muita roupa pra lavar, cesto, aí leva lá pro Rio. Aí tem risco que eu vou uma hora, sai quatro horas da tarde lá, muita roupa. Então, Rafa, eu não tava esperando, né? Tava esperando essa máquina aí. Eu quero mandar um abraço pra Maria dos Estados Unidos. É, obrigada mesmo. Ela tá te presenteando com essa lavadora, né? Você pode fazer a abertura nesse momento. A Maria dos Estados Unidos mandou uma lavadora de roupas semi-automática pra você. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Gratidão mesmo. Gente, presente novo, casa nova. Pra quem melhor? Incrível, né? Ô, Maria dos Estados Unidos, um beijo especial pra você. Muito obrigado por tudo. Uau! Uau! Olha! Olha aí! Caramba! Essa aqui é de 10 quilos a capacidade dela, ó. Uma boa capacidade mesmo. Bonita! Tá certo? Como tu já tem ali a lavanderia prontinha, é só fazer a instalação e correr pro abraço. Aí eu pego, bota a roupa pra lavar de todo mundo. Não vai ficar uma, né? Sem lavar, que agora eu tenho a máquina pra lavar. É isso aí. Então eu só tenho a agradecer muito. Muito obrigado mesmo por tudo. Que Deus abençoe sempre. É isso. Agora vamos tirar aqui da embalagem, que o pessoal tá todo curioso. Mostrando aí o presente da Laurinete pro pessoal que acompanha. Mais um sonho realizado. O presente da Maria dos Estados Unidos. Uau! Sensacional! Pode tirar o plástico. Pode tirar. E... E... Agora, tenta levantar essa lavadora. Levanta ela para você ver, como é leve. Rapaz, bem levezinha, viu o tamanho? Eu achei que era bem pesada. Não, é leve. Exatamente, para facilitar. Pode abrir aqui a tampa, por gentileza. Uma lavadora de 10 quilos, especialmente para você. Aqui nós temos o reservatório do amaciante, do sabão em pó. Aqui nós temos os programas de lavagem, você escolhe, coloca para bater e é só correr para o abraço. Facilita demais a tua vida um presente que nem esse, é incrível demais. Obrigado a nossa querida Maria dos Estados Unidos por esse presente sensacional. Eu amei, ela estava bastante ansiosa. Manda um abraço para ela, ela mora bastante em estante da gente. Um abraço para você. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você sempre. Seja essa pessoa maravilhosa que você é, continue ajudando o próximo, que Deus vai lhe dar em dobro. Amém. Presentes incríveis para essa família incrível, que vive numa casa incrível. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.